Música Oiê! E olha onde viemos parar, aqui em Vitória, no Espírito Santo, para prestigiar o Salão Congresso Brasileiro da Cachaça. Serão dois dias de evento, 5 e 6 de setembro de 2019, realizado aqui no Centro de Convenções de Vitória, em que você confere tudo agora. E os eventos sobre cachaça não param. Dessa vez, fomos até Vitória, no Espírito Santo, para prestigiar a primeira edição do Salão e Congresso da Cachaça, evento que será itinerante e teve início na capital, Capixaba. Música Foram dois dias dedicados para aprender mais um pouco sobre o destilado brasileiro com alguns dos melhores profissionais do Brasil, e também degustar dos melhores rótulos de alambique. Música Pessoas de várias regiões do Brasil marcaram presença para degustar deste conhecimento. Música Além das cachaças expostas, também teve fabricantes de alambiques para atender quem pretende começar a produzir ou mesmo ampliar a estrutura existente. A fábrica Santa Efigênia estava lá, e até montou uma linha de produção em miniatura, para ilustrar todas as etapas para produzir cachaça. Música Teve ainda chocolate feito com suave toque da bebida, destilado de cacau, gin, torresmo para harmonização com cachaça, entre outros. O objetivo foi unir produtores e apresentar aos empresários de bares, restaurantes, supermercados, cafeterias, lojas de conveniência e demais estabelecimentos de alimentação, a riqueza em variedade e qualidade de cachaças. Mas o evento não foi só exposição e venda de produtos, não. Teve palestras com renomados especialistas do setor, debatendo sobre os principais desafios e oportunidades do mercado. Música No auditório, o público muito atento e ávido por informações atualizadas sobre tendências e negócios. Música A estrutura do evento foi bem completa, com lanchonete, bar e até música ao vivo. Música Falando em música, quem passou pelos corredores do salão da exposição foi a tradicional e famosa banda de Congo, Beatos de São Benedito. Música Para encerrar, teve o Cachaça Experience, com muitos drinks e música, que fez a alegria dos apreciadores de cachaça. Música Foi um evento incrível, que deixou Vitória pequena para tanto conhecimento, apresentado na primeira edição do Salão e Congresso de Cachaça, que já tem destino definido para a segunda edição, que será em 2021, na Paraíba. Com certeza não, com certeza. Nós não vamos decepcionar. Você pode ter certeza que nós vamos trabalhar com muito carinho, com muito união, para poder fazer no próximo congresso, um congresso que seja pelo menos igual ou melhor. Mas não melhor, no sentido de querer ser acima do que veio, para avançar no processo, porque eu acho que a cachaça merece, que nós temos isso. Temos que conseguir. Ok? O meu muito obrigado de coração e boa sorte aí para nós, né? Isso aí, Murilo! E com certeza estaremos lá para prestigiar também o sucesso do evento na Paraíba. Até lá! Música